Música É tempo de sermos cristãos autênticos É tempo de sermos cristãos verdadeiros E amem a verdade Nós não podemos ser cristãos apenas num salão como esse Não podemos ser cristãos somente numa reunião como essa. Nós temos que ser cristãos na família. Como sendo bom pai. Sendo uma boa mãe. Sendo bons filhos. Que amém. Que amém. Que amém. Que amém. Pai, nome de Jesus. Obrigado pai por tudo aquilo que você está fazendo nisso. Que amém. Que amém. Que amém. Que amém. Que amém. Pai, nome de Jesus. Eu quero repreender tudo o mal contra as famílias. Em nome de Jesus. E todo o Espírito de divisão. Todo o Espírito de divórcio. E todo o Espírito de engano. E Deus está naquilo que não vem de ti Toda cilada do diabo contra as famílias O engano do diabo contra as famílias Caia na terra em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta uma igreja vencedora Levanta um povo, Senhor Deus, que ora para a tua verdade Levanta um povo, o povo que ora para ti Que possamos nos parecer mais contigo E que possamos encerrar a tua verdade A glória seja liberada sobre nós Tu com a tua verdade E que possamos em nome de Jesus Amém 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 Amém. 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 Amamm. Amém. Mää emättää ohjaka. O meu pai disse pampu. Diz o seu filho. O que você precisa fazer agora? O que você quer fazer agora? O que você quer fazer agora? O que você quer fazer agora? Agradeço a todos os cantar a sua vida. A sua vida a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida. A sua vida, a sua vida, a sua vida e a sua vida. Simbora. Amém. 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 urenco referência deseja referência você 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 Ourilisissa, avussa, talmudessa tukea, Herra! Anna sinä armosi. Anna sinun raunasi. Anna sinun leibosi jokaiselle, Herra! Nousi, koi ihminen rullatuolista, Herra! Nousi, koi sinun nipesi tähden! Sinun kunniaksesi, Herra! Sinulle tulee kiitos ja kunnian, Herra! E que os quals me mostrou im equipment, que a ilha de saber suuren tecos, Herra! E que Erik olis se, que kunnia tuuu e que kunnia tuuu, Herra! E que Ele molestava kiitos ... Amém. Amém.